Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar umas dicas super legais de como você deixar a sua casa um pouco mais aconchegante e organizada. Eu espero que vocês gostem, espero que ajude vocês aí na casa de vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar é sobre o hall de entrada. Eu acho muito legal você ter um hall de entrada. Você tem uma, nem que seja uma parede, tem onde colocar chaves, tem onde colocar a carteira ou o celular. Pessoal, a próxima dica que eu gostaria de dar para vocês são as mantas, que além de decorar o ambiente, traz aquele aconchego. E nesses dias friozinhos, né, você quer assistir um filminho ali com a sua família, você tem a manta ali para você se cobrir. Ou até mesmo você cobrir o sofá com a sua manta para proteger, porque a gente tem as criancinhas, né, amigas? E a gente sabe como que é nessas férias. Essa escadinha decorativa a gente fez reutilizando materiais e ela ficou uma graça. Além de servir para colocar a manta, ela também serve como luminária. A gente aproveitou ela para fazer um fio com uma luz e transformou em uma luminária. Que também é uma dica super legal você ter uma luz adicional à luz da sua sala, a luz convencional. Uma coisa que é pouco pensada é ter um cantinho do café na sala. E no cantinho do café eu acho legal você ter tudo o que você precisa para fazer o seu café. Você tem ali perto o açúcar ou o leite em pó. Eu também deixo ali sempre no cantinho do café o suporte para você colocar a xícara. Você pega e coloca no sofá para você colocar a sua xícara. As plantas, por exemplo, elas trazem vida para a nossa casa. Quando a gente tira, eu, por exemplo, quando tiro aqui para fazer a rega, para cuidar delas, a sala fica totalmente sem graça. E sem falar nos benefícios, né, além de beleza, de decoração, elas purificam o ambiente também. E é um coringa para você ter em todos os cômodos da sua casa, inclusive no quarto. E uma ótima dica é você cuidar bem da sua cama. Eu tenho uma dica super legal que é você ter alguns travesseiros fakes. O que são esses travesseiros fakes? É aquele travesseiro bem baratinho que às vezes você pega numa promoção, que talvez não é tão bom assim para você usar para dormir. Mas eles ficam ótimos na decoração. E você pode encher a sua cama de travesseiro. Isso traz esse aconchego e esse conforto que a gente busca no quarto. E ter uma iluminação nas cores quentes no seu quarto, traz aquele aconchego, aquele conforto que a gente gosta também na hora de dormir. E também ajuda na leitura, talvez você quer fazer uma leitura, não quer deixar aquela luz acesa. Você ter uma luz opcional ali do lado da cabeceira da sua cama é muito legal. E para você que talvez ache que é difícil, talvez é caro, fique muito caro ter um abajur ou uma luminária, tem as opções também das velas. As velas aromatizadas, elas são assim, um coringa também, traz essa iluminação aconchegante e tem um cheirinho maravilhoso. O banheiro também é um ambiente que você pode decorar, você pode deixar mais aconchegante. Você colocar prateleiras no banheiro, também aqueles nichos decoradores, são super legais, vão acomodar os seus objetos. Você vai ter, além de ter o seu armário, você vai ter mais um local para você colocar seus objetos. Também é legal você ter um aromatizador ali, para deixar o seu banheiro mais cheirosinho e mais gostoso, né? Porque a gente não pensa muito no banheiro na hora de decorar. Então eu acho legal esses pequenos detalhes, acho que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido essas dicas, para deixar a sua casa mais organizada e mais aconchegante. E por hoje é só. Um beijo para vocês! Tchau, 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 tchau.